Música Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar Vou rodar em rua de louco Receber o lindo recorrer Para a paz e o bem Me mostrare diante do eterno rei Santo, 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 santo Para sempre eu cantarei E virei essa planta doião Vou rodar na nova de luta Eu quero te abraçar Eu quero te orar Quando o tempo será Que vai demorar Oh, meu Deus Como eu quero te abraçar Que vai demorar Vou dar-se em ruas de ouro Deceber o rio do tempo Mas a paz e o bem E te trocarei E antes do eterno rirei Somos nossos, nossos alunos Parabéns Eu mandarei E te verrei E antes do eterno rirei E antes do eterno rirei E antes do eterno rirei Já se lhe o meu, eu gostarei, gostarei Salto, 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 para sempre Eu gostarei, eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei